E salve rapaziada, Galimano aqui trazendo pra vocês manos mais um vídeo marotão de Forza Horizon 3 galera, é mano E hoje nós estamos pesadão aqui no Forza Horizon 3 com o rolê, com o encontro de carro só para milionários chuzão Cê é louco mano, estamos aqui com um parça aqui que está no Lycan Hyper Sport, todo cravejado no ouro aí, pintadão de branco É o meu parceiro GV, aqui do lado estou com o meu parceiro Darkness, que está nessa Lamborghini Aventador, toda branca e dourada, pesadona E aqui no Bugatti Veiron, vai estar eu no toque dessa nave também, todo branco e douradão E nessa Lamborghini Centenário, toda cravejada no ouro, eu estou com o meu parceiro Muka Romero, tiozão Então galerinha, vamos que vamos para o vídeo, que o bagulho é uma bomba, já explode o like, hein Bom galerinha, é o seguinte rapaziada, já vamos sair no peão aqui já mano, tá ligado? Para fazer aquele encontro marotão, tá ligado? Aquele encontrão chavoso, já vamos no peão aí Quem aqui sabe ir lá para o deserto, daqui de onde a gente está? Alguém daí sabe? Pelo traçado do Golias? Pelo traçado do Golias, sabe? Eu sei, sei Coloca na frente então Lycan, deixa o Lycan passar aí gente É para ir para a retona lá depois? É, é para ir para o retão depois É até descer na cidade, segue ele, pode ir gente, segue ele lá Tá bonito, vamos que vamos, o Bugatti vai no final então, demorou Por último aqui, galerinha é o seguinte mano, já vai explodindo o like para fortalecer, esse rolê aqui vai ser pesado, vai ser insano A gente vai fazer um rolezão até no retão, chegar no retão a gente vai bater aquele rachinha maroto, que vocês já estão ligados né mano Que a gente sempre bate um rachinha no retão e depois galerinha do retão, galerinha, depois do rachinha no retão Nós vamos lá para a cidade, beleza? Você que curte aí mano, o Forza Horizon 3, está curtindo aí a volta dos encontros de carros aí, já vai comentando aí Forza Horizon 3 Esse vídeo aqui é inspirado no vídeo de um gringo que chama os garotos ricos de Dubai Onde os caras fizeram só rolê com máquina insana, toda branca e dourada, ostentação Estilo do baiano, tá ligado? Do baiano mano, pesadão mano O bagulho é bom Estilo do baiano pesadão, vamos que vamos Pode ir, acelera aí centenário Pode ir Vai embora Minha centenária aqui mano, esse carro do 6i está tudo mexido velho, que minha centenária não acompanha não, olha lá Mantenha 150, mantenha 150 quem está na frente aí Demorou, vamos segurar Não, os caras estão nervosos hein Sempre olha para trás que a gente tem que estar junto com vocês, a hora de acelerar é só no retão, tá ligado? Até chegar no retão é só rolê, trocando ideia para ver os carros A galera quer ver o carro do 6i também né tiozão? Tem que ficar acelerando, tem que ficar acelerando que nem uns louco aí, a galera não vai ver as naves né mano Cara somei velho, essa lican nervosa aí doido Olha o Lycan, olha o Lycan do malandro aí Vagabundo é pesadão Esse Lycan, esse Lycan aí está chique viu velho Esse Lycan aí está chique Vagabundo está achando que está lá em Dubai Está acelerando no cat É, esse cara está achando que está em Dubai, espera aí porra Pode passar gente, quando eu frear vocês podem me passar Aí vai, isso Galera, galerinha, nós estamos, essa rapaziada que a gente está gravando agora aqui É um pessoalzinho novo dos insanos aí Falando nisso, o Discord está na descrição Se vocês quiserem aí mano, o nosso Discord para você entrar, para você gravar com nós Pode ficar à vontade, é só colar no nosso Discord aí Essa galerinha é nova, então a rapaziada ainda não tem os milíndres dos encontros Não sabe como funciona É mata Mas logo logo galerinha, a rapaziada vai ficar monstro E vai aprender a fazer os corre direitinho, fechou galera? Então vamos dar uma aceleradinha aí, que o bagulho é louco, que agora eu vou acelerar Quero ver quem me pega agora tiozão Ah, esse bugateiro aí, não velho, os caras estão tudo contornados Quero ver quem me pega, quero ver quem me pega Agora eu estou cagado mesmo Você é louco, filho Você é louco tiozão Caraca, mano Ó, o Lycan já sumiu já, o meu carro está original Esse Lycan aí, o meu está original também, cara Humildade aqui Eu estou humildão aqui, mano Humildade Caraca, velho E o Darkness aí, está quietinho por quê, Darkness? Olha essa aventadora aí Que isso, ó Cara, eu tenho que carregar uma tonagem aqui, velho Porque o trem está tenso, viu? Ó, ó, ó o ventador, já vai no Drift, ó Tô comendo poeira, cara Tô louco tiozão Aí você passou no Drift, aí você marotou, tá ligado? Tá louco Aí você marotou nesse Drift aí, mano Eu estou pesadão, tá ligado tiozão Tô andando quente, ó Se liga Só dando aquela reduzidinha Tô na humildade aqui, mano, eu tô a 300 aqui, não seguro seis, velho Que isso, velho Eu tô a 320 só, tô andando devagarzinho Porra 340, ó, de boa Porra, devagarzinho Só na humildade, só na humildade É louco Ó o ventador tentando me passar, os caras só comendo grama lá, galera, se liga Os caras não tem a destreza nos movimentos Caralho, velho Não pega não, velho Não pega não Os caras estão chupando 7kg de grama ali, mano Os caras estão no queijo, velho Cadê o Muca? Cadê o Muca? O que aconteceu aí, Muca? Mano, eu tô comendo poeira aqui, velho Vamos esperar o Muca, vamos esperar o Muca aí, senão não vai aguentar não Ó o ventador do humano Caralho, velho Ó o ventador do humano como é que passou aí, tiozão O vagabundo tá chupando polenta mesmo, tá andando quente, ó O bagulho aqui tá morto É louco, vamos quebrar pra direita aqui já É louco, velho Quebrar pra direita aqui que nós vamos colar ali no estilo do baiano ali nas dunas Se liga Demorou, demorou Ó, cola aqui pra direita, ó De leve Papum, zona de drift Ah, agora ficou loucura, hein Ó Vamos dar uns drifão aqui, tiozão Ó o mano da ventas aí, ó o mano da ventas, ó O cara não sabe parar reto, ó Por isso que, por isso que ele não consegue parar reto, o cara só abre de lado Ó, ó, se liga, se liga, ó Que? Virei uma cambalhota de usar o carro aqui, mano É louco, tiozão Aí foi ali, vamos colar nas dunas ali, ó Vamos colar nas dunas Onde que é as dunas, né? Vai pra cá Meio milhão foi embora Ih, olha só, a ventador tirou onda aqui agora, hein Tirou onda A ventador tá tirando, rapaz O cara tá, tá ostentando, né, véi Chegamos nas dunas, chegamos nas dunas Pode crer Vem na marotagem, vamos andar nas dunas de boa aqui, ó Ó, 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 ó o mano da centenário voando ali, ó Ha, ha, ha Você é louco, tiozão Vamos parar todo mundo aqui, chega aí, chega aí Eita, peraí, peraí, vamos no outro cume aí Tem outro cume ali mais top, chega aí Tem outro lugar mais louco ali na frente Tá bonitão, mano Ó, dá um look no pião Esse jogo aqui eu vou te falar, viu doido É bonito, não é, mano? É bonito Só dando um bizu, ó Aí, ó Nossa, tiozão Que zique, hein Os caras quando tem dinheiro, ostenta mesmo, véi Nossa, tem uma bicuda no microfone aqui agora, mas vambora Vambora, vambora Vamos acelerar a quente agora aqui Vamos tirar um racha aqui no aeroporto Que eu quero ver quem que anda mais nessa parada, hein, mano Eu já até sei quem vai perder, hein Até imagino aqui Mano, eu gastei tudo no ouro, véi Mandei colocar ouro aqui, não enche de ouro aí Aí eu esqueci de colocar o motor, véi Tá louco, tiozão Não, mas tá valendo, tá valendo Vai na humildade, né? Tá chegando agora, hein? Bora, 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 bora Vamos... Chegar agora e querer ganhar Vamos bater o racha aqui, vamos bater o racha, vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai Segura a onda aí, vai No três, hein Um Dois Três Ih Olha lá, véi Que loucura é essa, véi Eu acho que na renda que vai ganhar vai ser aventador Vai Já foi embora, véi Já foi embora, véi A bicha tá chupando o puleto, tiozão Tá andando quente Não, o cara tá no queijo O cara já veio preparado, doido O cara conhece Cadê a centenauro? Cadê a centenauro? Ó Não dá não Eu sou muito louco, ó Nossa, tiozão Foi pra Disney, véi Meu Deus, mano O bagulho é... O bagulho é voar longe, né, mano O bagulho é voar longe O gale foi... O gale foi pra Disney, véi Isso é louco, cadê? Tem até um celeiro aqui abandonado Peraí que eu tô voltando aí, tô voltando aí Segura aí, segura aí Demorou, vamos lá, vamos lá, vamos lá Peraí que eu tô voltando aí Tô colando aí na quebrada aí, mano, de volta Aguenta aí Os cara é desumilde mesmo, véi Me chamou aqui, já tá tudo preparado Ó Tudo motorizado Caraca, véi Já vamos colar aqui, já Quebra pra direita aqui, ó Quebra pra direita aqui, ó Aqui, ó Vamos lá, vamos lá Cadê os mano? Mano Tá vindo ali Tá vindo, tá chegando Galerinha, tudo alinhadinha Bonitinho, só no pião, ó Passa todo mundo aí, passa todo mundo aí Vamos lá É só direita agora, viu Direita e direita Demorou Aqui nós conhece o mapa, né, tiozão? Nós é zica, né, mano? Pô Nós é pesado Zica do pântano Demorou, demorou Tá bonito Agora vai dar uma leta, ó Bora Ah, pode ter Não, olha a arrancada de vocês, velho Não tem nem comparação, doido Ué, né, você tá andando de boa, tiozão De boa? Caraca, velho É Se botar pra andar mesmo Eu tô lascado, hein Bom, galerinha, é o seguinte, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí O bagulho foi louco Pega foi insana Rapaziada toda presente aí dos insanos Todo mundo pesadão Se você quer fazer parte dos insanos Quer colar no Discord com nós Quer gravar junto com a gente O Discord tá na descrição É só você colar Tá bom, mano? Deixa um salve pra galera aí, mano Pô, salve, galera Valeu demais aí, viu Pode crer Cola com nós no Discord lá Que é sucesso Vamos brincar aí a semana inteira, viu Tamo junto, rapaziada Quem quiser colar aí no canal lá do Muca O link tá na descrição Cola lá pra dar uma moral pro mano Tamo junto, rapaziada É nóis Falou